Atenção, torcedores do Vasco! Preparem-se para uma notícia bombástica que promete mudar tudo no nosso gigante da colina. É isso mesmo, fiquem ligados porque temos informações quentes sobre a situação do nosso time. Com a equipe ocupando o vigésimo lugar no Brasileirão, com apenas 20 pontos, o clima no Vasco está mais tenso do que nunca. Mas calma, temos novidades! Nesta janela de transferências, o clube anunciou alguns reforços de peso, como Serginho, Maicon, Guelri Medel, Pracedes, Ramon Dias e toda a nova comissão técnica. Além disso, várias negociações estão acontecendo, deixando a torcida cheia de expectativas. E a bola da vez é o interesse do treinador no zagueiro Robert Rojas, do River Plate. Isso mesmo, estamos de olho em reforços para fortalecer nosso sistema defensivo e buscar a sonhada recuperação no campeonato. Mas não para por aí, precisamos também de um camisa 10 e um centroavante para dar aquele gás ao nosso ataque. E aqui vem o suspense, a ordem foi dada pelas 777 partners, em uma reunião com as altas patentes do clube. Eles querem que a diretoria não meda esforços para contratar jogadores que realmente possam salvar o Vasco do rebaixamento. Isso mesmo, a situação é séria, e a pressão está grande. A holding americana deixou claro que quer resultados rápidos, e temos apenas 9 dias para fechar essas negociações. O prazo é até o dia 2 de agosto. E o que isso significa? Significa que agora é a hora de agir e garantir que teremos um time forte e competitivo. Mas aí vem a pergunta, quem será que o diretor Paulo Brax vai convencer a se juntar ao nosso elenco e encarar esse desafio de tirar o Vasco dessa situação? São momentos decisivos, e todos estamos ansiosos para ver as escolhas que serão feitas. E é aí que entra você, torcedor apaixonado. Queremos saber a sua opinião sobre essa notícia bombástica. Deixe seus comentários aqui embaixo e compartilhe suas expectativas sobre o futuro do Vasco da Gama. E, claro, não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum detalhe dessa jornada emocionante que estamos prestes a viver. O momento é crucial, e a sua torcida faz toda a diferença. Juntos, vamos apoiar o Vasco e acreditar que podemos mudar essa história. Até o próximo vídeo, e saudações vascaínas!